Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que busca incluir a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária como integrante do Sistema Estadual do Meio Ambiente. O objetivo é facilitar a coordenação entre políticas agrícolas de desenvolvimento rural sustentável e as políticas ambientais. E trazer maior eficiência na gestão do Cadastro Ambiental Rural, do Programa de Regularização Ambiental e da Certificação das Cotas de Reserva Ambiental. O autor do projeto de lei é o presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, deputado Altair Silva. Nós temos a certeza que demos um passo muito importante para atender principalmente os produtores, os cooperados, integrados, a agricultura familiar que precisa se adequar à legislação e para isso a Secretaria da Agricultura que está presente em todas as regiões de Estado e tem uma estrutura de profissionais extremamente competente, preparados e capacitados para que a gente possa acelerar a implantação do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei de autoria do governo estadual que autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais. Segundo o relator da proposta na CCJ, deputado Pepe Colasso, o objetivo é evitar prejuízos financeiros para essas instituições. O projeto segue tramitando no Parlamento. Eles são obrigados a cumprir metas durante o ano e se eles não cumprirem essas metas que estão previstas no orçamento, eles ficam prejudicados até de receber os repasses que são dados pelo governo de Estado. Com essa nova questão que nós aprovamos aqui durante o período da Covid, que estamos estendendo até hoje, eles acabam sendo beneficiados, tem uma certa questão que dá para eles, para a apresentação dessas metas ou não, se por acaso eles não apresentarem, eles não serem prejudicados e estarem recebendo do governo de Estado os seus repasses. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram um projeto de lei que cria em Santa Catarina o sistema de voucher educacional. Conforme a proposta, estudantes matriculados na educação básica, cuja renda familiar per capita não ultrapasse três salários mínimos mensais, terão direito a um voucher emitido pelo Estado, que poderá ser usado para financiar a educação em escolas privadas dentro do território catarinense. O projeto de autoria da deputada Ana Campagnolo ainda precisa passar pelas comissões de finanças e de educação. Estabelece um certo certificado financeiro, um valor financeiro equivalente ao custo médio de um aluno no sistema público de saúde que o governador transfere para que os pais escolham uma escola particular do seu interesse, da sua alçada. O secretário da Fazenda de Santa Catarina participou da reunião da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, realizada na manhã desta quarta-feira. Cleverson Sivert apresentou o relatório de execução orçamentária referente ao período entre o final de 2023 e início de 2024. O secretário detalhou dados como a arrecadação do período, o pagamento da dívida do Estado e da Previdência, além da destinação de recursos para áreas como saúde e educação. Ele destacou o esforço do Poder Executivo para diminuir o crescimento das despesas públicas através do plano de ajuste fiscal. Pela primeira vez em 20 anos o Estado economizou quase um bilhão de reais, 2,7% de diminuição de despesas de um ano para o outro. Isso é algo histórico, que merece ser comemorado e que, portanto, permite com que nós possamos alocar os recursos adequadamente em novos projetos. Também na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os deputados receberam o secretário adjunto da Casa Civil, Marcelo Mendes. Ele foi esclarecer dúvidas sobre a demora no pagamento de emendas parlamentares destinadas para a Asapaz, para as redes femininas de combate ao câncer e para os hospitais filantrópicos. Na análise do secretário, a lentidão é decorrente de burocracias exigidas pela legislação federal, que trata de transferências especiais voluntárias para entidades privadas. Nós temos uma legislação nacional, a Lei 13.019, que tem uma série de requisitos e burocracias para as transferências especiais para as entidades privadas, que impedem o Poder Executivo de dar a necessária celeridade ao processo, ao pagamento, a essas transferências. Então, a legislação federal é que tem esse arcabouço e que acaba amarrando todo o processo. Já para os municípios, nós temos uma legislação totalmente diferente, que é mais célebre, mais simples, mais simplificada, e aí é possível fazer uma transferência especial voluntária para o município. Nós demos algumas sugestões, como por exemplo, pagamento das emendas parlamentares destinadas aos hospitais, sair direto do Fundo Estadual de Saúde e direto para o hospital, sem convênio. As redes femininas de combate ao câncer e as APAES também fazer a descentralização do recurso, chamar esse recurso para dentro do Fundo Social e a Secretaria da Fazenda, que é a gestora do Fundo Social, fazer o pagamento direto, também sem convênio, ou seja, na mesma modalidade que hoje é feita pelas prefeituras. Faz o plano de trabalho, aprovado pelo governo, publica a portaria, e aí sim repassa-se o recurso como está sendo feito. Ainda na Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca colocar em prática o plano integrado para a gestão da cidadania e paz nas escolas. O texto, de autoria da mesa diretora, institui uma equipe multidisciplinar para a atuação no ambiente escolar, com psicólogo, coordenador pedagógico, assistente social, professor e gestor de segurança. O projeto, que segue tramitando, teve como relatora a deputada Luciane Carminati. Este projeto de lei, ele faz parte de nove projetos que foram instituídos a partir do Comitê de Segurança Integrada, criado no ano passado, e ele traz para dentro da escola aquilo que as escolas solicitam, um psicólogo, um assistente social, coordenador pedagógico e um agente de segurança. Esses quatro profissionais, eles devem compor a equipe pedagógica e desenvolver projetos voltados à cultura da paz e saúde mental de todos os envolvidos. A Comissão de Saúde do Parlamento realizou um debate sobre a campanha nacional de prevenção ao câncer de cabeça e de pescoço. A iniciativa integra a programação do Júlio Verde, destinada à conscientização sobre esse tipo específico de câncer que pode comprometer funções como a fala e a respiração. O slogan da nossa campanha deste ano é não permita que tumores brotem, eu vejo flores em você. Todos nós temos a capacidade de desenvolver células tumorais, mas essas células vão se desenvolver de acordo com a probabilidade de fatores de risco e incidência. No caso do câncer de cabeça e pescoço, o maior fator de risco é a utilização do tabaco. E todos os derivados do tabaco, como cigarro, nicotina, narguilê, cigarro eletrônico, inclusive também, muito infelizmente utilizado hoje pelos jovens. E a questão também como, por exemplo, o HPV, que é transmitido em relações sexuais desprotegidas, como o sexo oral. A reivindicação principal, nós estamos juntos no apoio, no sentido do aumento do número de próteses, da maior divulgação do serviço, de novas próteses que estão também aí surgindo, que facilitarão aos pacientes. Ou seja, essa busca que tem sido feita pelos pacientes é também a nossa luta. E mais uma vez, a presença da entidade aqui esclarecendo, trazendo também as suas reivindicações foi muito importante. A presença também dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde ouvindo diretamente essas reivindicações. Debater a reestruturação e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas do Estado. Esse foi o objetivo de uma audiência pública, realizada nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento. Empresas como o EPAGRE, SIDASC e SEASA foram consultadas sobre as condições atuais e as perspectivas para o futuro. Um dos temas em pauta foi a recomposição dos quadros de funcionários das empresas, já que existe um plano de demissão voluntária em curso. A cada período, a cada tempo, nós precisamos reunir os servidores, avaliar a situação deles, as condições de trabalho, a remuneração, o que precisa se melhorar no setor. Então é você ter essa oportunidade para que os servidores também possam vir e se manifestar com relação à situação deles. Porque muitas vezes a gente só ouve quem coordena as secretarias, as áreas, as pastas, as empresas, mas não ouve quem está na base, quem está na ponta, quem está trabalhando. Então é uma oportunidade de darmos voz a esses servidores para que eles possam relatar a situação deles e baseado nisso a gente vê onde consegue avançar em alguma área. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aprovou uma moção endereçada ao Congresso Nacional e ao Ministério da Agricultura para que seja instalada na Serra Catarinense uma unidade técnica para agilizar a emissão do atestado fitossanitário para exportação de maçã. Representantes dos produtores e do Ministério da Agricultura estiveram no Parlamento para participar da reunião da comissão. Atualmente, Santa Catarina conta com cerca de 2 mil produtores de maçã que reclamam da demora por parte do governo federal para fazer a inspeção e emissão dos atestados necessários para a exportação da fruta para outros países. Nós temos no Rio Grande do Sul, na região de Vacaria o Ministério da Agricultura tem uma unidade técnica que agiliza os processos de expedição do atestado fitossanitário para que a maçã possa chegar direto no porto de lá já ser exportado para os países que são vendidos a maçã. Mas em Santa Catarina, e nós somos o maior produtor de maçã brasileiro nós ainda não temos essa unidade técnica que vai dar agilidade nas exportações. Hoje foi solicitado para que o MAPA faça a inspeção de origem dentro dos nossos packing isso facilita a exportação da fruta para vários países do mundo e nos dá um ganho de 12 dias. Hoje a gente perde 12 dias com a mercadoria parada no porto aguardando essa inspeção. O MAPA hoje tem uma limitação de pessoal que é bastante crítica então a curto prazo nós não temos como atender a solicitação de instalação de uma unidade técnica em São Joaquim. O que nós propomos é a realização de força-tarefa no sentido de nos meses de pico de safra que a gente possa ir aos packing houses das empresas realizar essa inspeção e retornar ou então uma outra modalidade de força-tarefa de deslocar o nosso pessoal para os portos onde os pontos de egresso da fruta para que essa inspeção ocorra no porto em reforço às equipes do Ministério da Agricultura que atuam lá e que não teriam em termos de número de um efetivo o suficiente para atender isso com agilidade. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!